Oi galera do meu canal, aqui tá uma barulheira mais afastas de me ouvir Hoje eu vou jogar com a minha prima Natasha, vou fingir E eu vou dar um presente pra ela e ela não sabe O que vai ser? Eu vou jogar no celular dela E... Eu tô no meu e eu vou matar três pra ela ganhar um gatinho Então eu vou ensinar ela a matar três E ela vai ter um gatinho, vou ver se ela já entrou no jogo Olá, pessoal Gente, ela tá fazendo uma live show ao vivo Esse é o show da Luna Luna Então, gente, ó, ela não quis Então, vou ensinar Vocês vão matar a ganhar Ai Um bug para ganhar o cubo mágico Como? Não, pra ganhar um... Eu vou ter que ir no Ouro Royale e vou ensinar vocês Aqui, ó, eu tenho quatro títulos Se vocês apertaram aqui, ó, toda hora Apertou, gira Vocês também, gente? Alguém, a calça boa Agora o bug No mapa e no... da motocicleta Fala Oi Olha uma arma boa, pessoal Não é pra gritar não, louca Olha que arma bonita, pessoal Tem duas minhas aqui Tem duas minhas aqui Tá louca Olha, pessoal Para de gritar Vocês duas Agora veio aqui, ó Olha, gente Vem com as boas Viram? Como que se joga? Então para de gritar Olha, gente, a gente vai ouvir Pode gritar Pode gritar Bem aqui, então É velhinho, ó Também A gente tem aqui Coleção Vem com as boas Gente, eu não tenho minhas mochilas 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 Que bom Você tá ruim, gente Ai, tu vai me importar, louca Eu vou morrer Olha, gente Tá jogando só Eu vou com você Vai, pai Você tá bem, viu, Sofia? Olha, gente Que eu ganhei Da Natasha E aqui no canal Tem um vídeo A Natasha dizendo sim Para tudo E passei na Da Natasha Ela me deu um iPhone 8 Carregador portátil Pode passar lá Ela me deu um iPhone 8 branco E eu estou usando ele agora Oi, Thalita Thalita? Vou girar aqui o celular Para ver se consigo Aí, consegui Porque Tava pegando muito aqui na câmera Olha, tia Thalita Fala agora Oi, tia Thalita Eu te amo Eu tô se alucando Vocês viram? Sai, Sofia Tá aqui, mulher Gente, eu fico mudando aqui a câmera Mas tá tudo bem Vai ficar assim mesmo Vou girar o celular de novo, gente Pronto, acho que agora vai ficar melhor Para vocês verem Gente, se vocês estão vendo o vídeo A Natasha faz ao vivo De hora em hora Né, Natasha? E se vocês não viram o vídeo Que ela me deu um iPhone 8 Depois do vídeo Ela comprou um pra ela Coragem E só que o dela é vermelho E o meu é branco O meu é bem bonito Ai, gente Acho que eu já vou pular Eu também, Biel E você? Também tô Com saudade Para de grito Tu quer um beliscar? Deixa que eu dou Gente, aqui tem uma menina louca E ela é minha prima Essa louca Gente, eu vou brigar aqui com ela E vocês não se incomodem, tá? Sofia, fica quieta Senão eu deixo você descartigar ali E você só sai quando for dormir Vai dormir não? Vai ficar descartigando a noite toda Gente, tem que dar moral Porque ninguém suporta essas crianças Do dia de hoje Só é gritando Como vocês não sabem Eu já sou adolescente É mesmo Gente, meu irmão tá pegando mal aqui Ai, Sofia Ai, gente Pera, eu vou virar aqui pra vocês mesmo Isso fica melhor Com a câmera Pronto Gente do céu, tá horrível isso aqui Eu queria pegar esse cepador Só quando eu tô com coloide Gente, é a primeira minha live E eu faço errado Pronto Consegui um jeito Aí a gente transforma ele em dois Agora Olha, galera Sofia, respeita a Natasha Ela namora com quem ela quiser Gente, aqui é a Sofia Ela é fofoqueira Fofoqueira Olha, gente Minha mochila como ela tá Me leva Me leva Por favor Tá chegando Falta uma semana Eu acho que a gente Vou matar ele Eu vou na MP40 Gente, eu vou morrer Não Não deu, gente Porque a arma Tinha que recarregar Mas eu tenho vários pontos nele Entra no seu vídeo Se você gostou Deixa seu like Se você gostou Deixa seu like Pra não perder nenhum vídeo novo E se vocês aprenderam como A meta de likes é 10 mil likes Pra eu voltar com uma live 10 mil likes Né, Natasha? 10 mil likes Pra gente voltar com uma live E você Um like, pessoal E ativa o sininho Deixar as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Então, olha aqui, gente Acho que eu vou ganhar Algum prêmio Natacha Quê dois cocos Deixa eu ver se a gente Já tem como trocar aqui Como? Natacha Tem 12 Natacha Eu vou querer Comprar esse peitoral aqui Não Eu já sei até O que eu vou Comprar, gente Como? Adivinha o que? Vai, tira aí O cabelo Aqui Pescego aqui Aqui, ó, gente Vou ganhar Coletar O velho Já dá pra pegar Mais mapa do tesouro infinito Não é, não? Então Tchau, pessoal E não percam Se vocês assistem E passem nada Dizendo sim Para tudo E se